G2A, os jogos mais baratos você encontra aqui, link aí na inscrição hein Fala aí meus bruxos, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer uma partida de Overwatch mano, sim sim, eu tô jogando aqueles dias grátis cara Aproveitei que tinha esses 3 dias grátis e resolvi gravar, não é mesmo? Mas eu já vou avisando uma coisa, a qualidade pode estar um pouco baixa porque... Bom, meu PC não é muito bom pra rodar Overwatch né, mas dane-se, eu também não sou muito bom em Overwatch Mas vamos lá né, nessa partida nós vamos ter que defender, então eu estou muito ferrado Mas do mesmo jeito eu adoro esse personagem mano, ele é muito bom pra jogar mano, só que ele é lerdo Tá vendo? Meu Deus do céu, isso é muito chato Que merda hein? Meu Deus, eles começaram o ataque, uou Uou, eu estou massacrando... Ah não, eu fui morto Que droga mano, ah que droga Quem é o suporte dessa merda hein meu? Caramba velho Que droga Eu fui morto Eu acho que nós vamos perder Ok filha, nós vamos atacar com coesão só que... Mano, eu fui lá sozinho velho Vamos lá minha gente, vamos lá Matei? Não, não matei, que droga, matei Ô filha da mãe Que droga velho Vamos lá, a gente ainda consegue Vamos lá Meu Deus do céu, nós estamos perdendo Nós temos que defender aqui agora, que droga Não, a gente vai conseguir, vamos lá Eu estou te vendo, não, não estou mais não Não deixe ninguém entrar, please Vamos lá, alguém por favor, vem me curar Fique aqui para me ajudar a me curar Não Ô ainda vou conseguir matar você, seu infeliz Que droga Perdemos Nós perdemos Ô meu Deus do céu Pelo menos eles gostaram de mim, não é mesmo? Eu causei 45% do dano da equipe também Cacete Ok, agora nós vamos atacar Tomara que nós conseguimos, né? Nossa, eu nem sei se palavra existe Uou, eu vou ganhar, na moral Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ataca Bora lá, minha gente Obrigado Alguém finalmente está prestando atenção no jogo Alguém está me curando, quem é? Eu acho que fui eu mesmo, mas dane-se Vamos lá, a gente vai ter que atacar o objetivo B Parece que a gente conseguiu o objetivo A Eu morri de novo, mano, caramba Vamos lá, velho Eu vou usar minha ult Eu posso usar minha ult Vamos lá, a gente vai conseguir Ah, que droga Eu estou com o soldado de 76 agora Que droga Não, 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 não Ganhamos Caramba, velho A gente ganhou Na minha frente, desgraça Ok, eu acho que essa a gente vai perder Eu só acho Eles pegaram todos Ah, finalmente Vamos Vamos lá, na moral Tipo, a gente ainda consegue Ou não Eu suponho que não Mas vamos lá Eu ainda tenho esperança Pelo menos uma Pelo menos uma Filha da fruta Que droga, mano Oh, na moral, mano Esse cara está frenético, velho Alguém tentou me atacar aqui Isso, meu querido Quem está me curando? Estou conquistando Estou conquistando o objetivo Que droga A gente perdeu A gente não vai perder dessa vez Por favor, vai Você tem que escoltar Essa pagaça aí Vamos lá Que a gente vai matar geral A gente consegue Bora lá Por favor Alguém me repare Bora lá Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Que droga A gente ganhou, ufa Caramba Ainda bem, a gente ganhou, cacete Finalmente algo positivo Matei 14, morri 5 Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje Não esquece de se inscrever, deixar o like E não esquece de clicar naquele sininho maroto Pra receber os próximos vídeos do canal Então é isso, falou Vamos ver Boa 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho